Meus nobres amigos, aqui mais um instrumento que está disponível à venda a partir de hoje. Essa aqui é uma orque, para quem não conhece, é fabricada pela Rone. É um instrumento alemão, a gente trabalha com... É nada contra os chinês, mas nós não trabalhamos com acordeão chinesa. Só trabalhamos com as italianas, alemãs e americanas. Essa é uma alemã, fabricada pela Rone, é uma orque. É um instrumento em quarto de voz, acabamento muito bonito, parte mecânica muito boa, esteticamente, eu acho ela também muito bonita. É uma acordeão que está bem conservadinha, lógico, tem seu desgaste natural do tempo, é uma acordeão da década de 80, mas muito bonita. Eu coloquei a alça nova no baixo, está vendo essa alça nova, vermelha, da cor do instrumento, coloquei a alça de ombro nova também, novinha, novinha. Vocês podem observar o instrumento, normalmente eu costumo falar, o acordeão quando ele é muito tocado, essas percalinas aqui, fica bem desgastada, né? Essa aqui tem seu uso, seu desgaste natural do tempo, mas nada que desabona o instrumento. Não tem quebrado, não tem arranhado, tem um protetor lateral aqui, fica gostoso de você pegar nela, né? Porque é bem macinha esse aqui. Esse aqui já é de fábrica, todas elas já vêm com esse protetor lateral aqui de fábrica. Posso estar mostrando a parte de baixo do instrumento, para vocês verem? Você pode perceber que ela não tem o fecho, é porque o fecho delas são aqui, todas elas são aqui, essa tramelinha aqui. Aí abriu embaixo, aí você volta aqui, trancou já, trancado. Então, ó, deu um instrumento, ó, ela trancou, agora que ela trancou. É um instrumento que está perfeito, alça nova, ela vai na mala, a mala é essa que está nas fotos aí. Tem foto dela aí dentro da mala, sobre a mala, uma linha boa também. É uma cordão que tem um timbre de voz bem bacana mesmo, eu que ajeitei a afinação dela, principalmente do lado do teclado, deixei um violino bem bonito. É, quem comprar fica satisfeito, uma gaitinha muito boa, um preço bacana também, vou colocar ela aí para uns R$ 7.500, uma cordão em quarta de voz para R$ 7.500. No estado que peça aqui, ó, não tem nada para fazer, só pegar e tocar. É, uma cordão muito boa, tá? Vou dar mais uma rodadinha nela aqui para vocês verem. Eu não sei tocar, olha, esse aqui é original dela, para sair mais o som. Ela tem três registros no baixo, tem onze no teclado. Eu não sei tocar, né, costumo falar, mas eu vou tentar fazer uns arranjos só para vocês ouvirem o timbre de voz que tem o instrumento. A gaitinha é muito boa mesmo. Vou botar uma abrindo nela aqui, ó, ó, abriu. A alça está um pouco folgada para mim, né? Esse é o natural, né? Normalmente é o mais tocado. Tem uma agudinha aqui em cima, quem gosta de tocar um chamamé. O mais grave aqui embaixo. Normalmente o mais tocado vai ser o natural, né? Muito boa de som. Pressão de folha durinha, se não apertar não vai, nem para frente nem para trás, ó. Não aperte ar nenhum, tá? Aqui no teclado, né? Esse é o natural dela. Esse teclado dela também, eu raziei ele, ele estava muito fundo, eu não gosto de teclado fundo. Aí eu coloquei ele abaixando bem pouquinho, só uns 4 milímetros. Abaixa bem pouquinho. Teclado lezinho, não tem detalhe nenhum mesmo, alinhadinho. Ela tem um desmanche lateral, desmanche natural aqui, ó. De repente você vai ver se você está com a mão aqui, está tocando um timbre aqui embaixo. Ela não tem o lateral aqui. Aí é só você mandar a mão aqui, ó. Ou aqui. É o mesmo que se você apertar aqui, ó. Vou fazer um por um aqui. A ela é oitavada, tá? Ela tem os picos, tem órgão. Esse é o violino dela. Ela tem os picos, tem os picos, tem os picos. Ó, deixei ela com o violino bem bonito mesmo. Ó. 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 E por aí vai, né? Esse é o musete, ó. Ó, bom. É, esse é o natural. Ó. 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 Esse é o órgão. Esse é o espiclo, né? Pô, tem muita gente que fala de oitavas. Ó. 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 E perdi onde eu tava. Começar de novo. Começar de novo. Começar de novo. Bom, peço desculpa por não saber tocar, mas eu só queria fazer esses arranjos pra vocês ouvirem o timbre de voz que tem o instrumento. Tá perfeito, instrumento afinadíssimo. Quem comprar fica satisfeito. Não tem nada pra fazer, só falta mesmo o tocador. Vai na mala dela. Quem interessar é só entrar em contato. Consigo fazer até por sete e meia eu consigo fazer ela. Muito obrigado pela atenção.